É bonitinho Cadê bonitinho? É bonitinho Cadê bonitinho? É dengoso Cadê bonitinho? Cadê bonitinho? Tá de novo É bonitinho É bonitinho É É Cadê bonitinho? Cadê caninha? Bonitinho Carinho, carinho É bonitinho Cadê bonitinho? É bonitinho, tá querendo levantar a pata, né? É bonitinho. Ei. Lupinho. Bonitinho. Bonitinho. Tome. Bonitinho.